Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e na aula de hoje do Educagem a gente vai estar resolvendo mais um probleminha envolvendo o triângulo retângulo, agora trazendo uma perspectiva um pouco mais de trigonometria dentro dele. Então vem comigo para a gente relembrar alguns conceitos e a gente poder detonar essa questão. Então, no relembrando de hoje, basicamente a gente vai estar trabalhando o triângulo retângulo, analisando um pouco da trigonometria dentro dele e fechando, relembrando rapidinho dois ângulos notáveis que a gente vai utilizar hoje e destacando quais são as relações que a gente vai utilizar com mais ênfase na nossa questão de hoje. Beleza? Então vamos lá, vamos começar bem do iniciozinho. A gente tem aqui um triângulo retângulo desenhado aqui, certo? Um triângulo retângulo que tem catetos A e B. O que são catetos? Alguém pode estar perguntando. Catetos basicamente são os lados que não são opostos a um ângulo de 90 graus, que é representado por esse quadradinho com ponto no meio. Então a gente tem aqui dois catetos e uma hipotenusa. A hipotenusa essa é o lado que é oposto a esse ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, lado oposto a gente chama de hipotenusa no triângulo retângulo. Beleza? E a gente tem aqui, dada essa configuração com lados A, B e C, a gente tem um ângulo determinado aqui que eu chamei de θ. Eu chamei de θ por gosto pessoal, beleza? E a gente vai basicamente perceber que no triângulo retângulo e basicamente nos triângulos gerais, esses ângulos aqui, os ângulos a gente tem muita ligação com os lados do triângulo. E no triângulo retângulo ele tem uma relação ainda mais elegante que o comum. Por isso que a gente gosta tanto de trabalhar com ele. Então a gente teria aqui, dado um triângulo retângulo com catetos A e B e hipotenusa C, com esse ângulozinho θ como eu coloquei aqui, a gente consegue definir três características desse ângulo, que estão relacionadas com os lados do triângulo. Essas três características têm nomes peculiares, porque a gente quis chamá-las assim. A gente tem a relação de seno de um ângulo, cosseno do ângulo e tangente do ângulo. São três relações aí que determinam características do nosso ângulo que a gente está trabalhando. O que a gente tem aqui? O seno do ângulo nada mais é, no triângulo retângulo, que pegar o cateto oposto a esse ângulo, ou seja, o ângulo está aqui. Quem está oposto a esse ângulo? É o cateto B. E dividir ele pela hipotenusa desse cara. Então vai ser cateto oposto, que é o B, sobre hipotenusa, que é o C. Aqui, cosseno do ângulo, ele basicamente é pegar o cateto adjacente ao ângulo, adjacente é uma palavra muito rebuscada, o que está juntinho do ângulo, o lado que está juntinho do ângulo, o cateto juntinho do ângulo, e dividir ele pela hipotenusa do nosso triângulo. E a tangente, essa aqui destacada porque vai ser o que a gente mais vai utilizar na nossa questão de hoje, é basicamente pegar o cateto oposto a esse cara e dividir pelo cateto adjacente. Basicamente é o oposto sobre o adjacente. De uma forma mais genérica, a gente sabe que a tangente do ângulo é o seno sobre o cosseno. Beleza? Essas relações aqui são muito importantes, vocês vão usar em 500 milhões de questões aí que vocês vão estar trabalhando, né? E a gente vai estar utilizando principalmente essa última relaçãozinha aqui na questão de hoje. Beleza? Tranquilo. Agora a gente diz assim, pô, são características dos ângulos, certo? Seno, cosseno e tangente são características dos nossos ângulos. Então, eles têm valores específicos, concorda? Se eu tiver o valor do meu ângulo aqui, eu tenho que saber o valor da tangente desse cara, que está atrelado a isso. E se eu ser a tangente desse cara e souber qualquer um dos lados do meu, qualquer um dos catetos do meu triângulo retângulo, eu consigo achar o outro cateto em função basicamente da tangente e desse outro lado conhecido. O que eu vou fazer então? A gente tem que ver, será que eu consigo achar o valor da tangente desse ângulo? Ora, para vários ângulos aí, todo ângulo tem uma tangente atrelada a esse ângulo, mas tem alguns ângulos que eles são um pouco chamativos para a gente. São caras que chamam a nossa atenção, que dá um brilho nos olhos e o coração palpita. E esses ângulos assim, teria um 3, mas eu vou destacar dois por um motivo meio claro que vai ficar meio nítido quando a gente lê a questão, que é basicamente os dois que a gente vai estar utilizando hoje. A gente teria aqui dois ângulos notáveis. Notáveis são aqueles que a gente tem um carinho especial. A gente teria um ângulo de 30 graus e um ângulo de 60 graus. E esses carinhos aqui, eles têm valores atrelados a eles de seno, cosseno e tangente. Beleza? Existe até uma musiquinha, quando a gente bota 30, 45, 60, tem uma musiquinha clássica para a gente nunca esquecer a relação. Mas já que o foco de hoje da gente é basicamente trabalhar com a tangente, vocês vão enraizar no coração de vocês essa relação. Se o ângulo for de 30 graus, que estiver aparecendo dentro do triângulo retângulo ou em algum triângulo qualquer, a gente sabe que a tangente desse cara é raiz de 3 sobre 3. E se for o quê? 60 graus, a tangente desse cara vai ser raiz de 3. Beleza? E a gente vai utilizar essa relação hoje para detonar essa questão. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia do Real Lembrando de hoje era realmente direcionar bem a questão que a gente vai estar trabalhando. Vamos embora! Então, pessoal, agora a gente vai partir para a leitura da questão, uma questão bem interessante da Mackenzie para a gente começar a brincar. Vem comigo aí que a gente vai brincar com ela. Então, pessoal, vamos lá. A questão fala o seguinte para a gente, é um enunciado ridiculamente curto, você já até fica meio que preocupado de tão curto que é esse enunciado. Lá da Mackenzie de 98, ela fala assim, na figura a seguir, a distância D vale. E bota uma série de alternativas aí para a gente brincar e dizer qual a alternativa é a alternativa correta. Beleza. O que ele dá de figura é esse triângulozinho aqui? Ele dá um triângulo retângulo grandão, com ângulozinho de 30 graus e cateto oposto de raiz de 3. E dentro desse grandão, a gente tem um outro triângulozinho retângulo menor, esse triângulo DBC, pequenininho, com ângulo de 60 graus e cateto oposto raiz de 3 também. Ele fala isso para a gente. E diz que a minha distância D é a distância desse pedacinho aqui. Beleza? Esse pedacinho aqui vale Dzinho. E é o que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Vamos primeiro assim, tem mais de um jeito de resolver essa questão. Primeiramente, eu vou tentar explicar o raciocínio que a gente vai tentar pegar hoje. Beleza? Qual é a lógica que a gente vai tentar pegar? Se eu descobrisse, no âmbito maravilhoso, o tamanho desse pedaço todão aqui, AC, que eu chamei de X, e eu soubesse o tamanho desse pedacinho aqui, pequenininho, DC, que eu chamei de Y, se eu pegasse esse todão e arrancasse esse pedacinho, concorda que o resultado seria o meu Dzinho? É exatamente isso que a gente vai estar pensando em fazer. Mas, professor, por que você vai fazer isso? Como é que eu vou achar esses dados? Olha o que a gente falou no relembrando. O que eu falei no relembrando para vocês, eu comentei rapidamente o quê? Se eu souber a tangente do ângulo aqui, certo? Souber quem é o cateto oposto, ou qualquer um dos dois catetos, o outro cateto eu consigo achar automaticamente, utilizando direto a nossa relação de tangente. Se eu sei quanto vale a tangente do ângulo, eu sei quanto vale esse valor aqui, tangente de teta. Se eu sei quanto vale A ou B, basicamente eu tenho uma única incógnita nessa minha equação, porque eu sei quanto vale isso, eu sei quanto vale ou isso ou isso, e a pergunta fica o que estiver faltando. Então, esse é o nosso norte. Por isso que a gente deu tanta ênfase na tangente lá no nosso início do relembrando. Então, se eu conseguir aqui, eu tenho um ângulo, tenho um cateto oposto, seria interessante saber o cateto adjacente. Aqui no grandão, eu tenho o ângulo, tenho o cateto oposto e queria saber, seria muito legal, o cateto adjacente. E eu tenho uma relação que junta essas três coisas. Tangente de teta, eu sei relacionar porque eu sei quanto é o ângulo, eu consigo saber quem é o cateto oposto porque ele me deu e eu descubro, então, todos os catetos adjacentes. Sabendo X e sabendo Y, aí fica a brincadeira de criança, né? Eu pego o X, arranco o Y e dá o meu Dzinho. Esse é o jeito que a gente vai estar resolvendo a questão hoje. Mas, para pessoas um pouco mais malignas aí, um pouco mais malignáticas, existe um outro jeito de resolver essa questão ainda, utilizando o conceito de ângulo externo. Eu não vou falar muito aqui, mas você poderia perceber um triângulozinho isósceles aí que ia surgir utilizando ângulo externo. Quem quiser tentar, pode se aventurar aí, mas a gente vai focar na resolução por trigonometria. Beleza? Então, vamos lá. Agora que eu já disse o nosso norte é, eu quero descobrir Xão e quero descobrir Y. Quando eu descobrir X e descobrir Y, eu subtraio os dois e eu consigo achar o D. Por que motivo isso acontece? Ó, Xão é tudão. E ele é composto por dois pedacinhos, Dzinho e Yzinho. Logo, eu tenho que o meu Xão, ele é o quê? Ele é o meu Dzinho mais o meu Y. O todão é a soma das partes. Logo, se eu achar essas duas aqui, o todão e achar uma parte, a outra automaticamente está definida e a gente consegue achar o nosso Dzinho. E é isso que a gente vai fazer hoje. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos analisar o triângulo DBC. Eu chamei aqui, dei nome aos vértices aqui por gosto pessoal para ficar mais intuitivo. O triângulo DBC, esse triângulozinho aqui, ó, 60 graus, cateto oposto, mais de 3, cateto adjacente, Y. Está desenhado aqui embaixo para a gente poder visualizar ele melhor, de uma forma mais isolada. A gente tem isso aqui, certo? Ora, eu adoraria, e é o que eu estou querendo fazer, achar meu Y. Eu sei quem é o meu ângulo de 60 graus, eu sei quem é esse ângulo, então eu sei quanto vale sua tangente e eu sei quem é o cateto oposto. Qual relação eu consigo tirar o ângulo, cateto oposto e cateto adjacente? Ora, a relação que a gente tanto deu ênfase, né? A relação de tangente. Beleza? Então, vamos usar aqui esse conceito. A gente sabe que tangente de 60 graus, tangente de 60 graus, isso vai ser igual a o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a gente sabe que é raiz de 3 e cateto adjacente é que eu quero descobrir que é meu Y. Beleza. Mas quanto vale tangente de 60 graus? Agora chegou num ponto que a gente poderia ficar um pouco preocupado. Ora, a gente viu, não relembrando, quanto vale tangente de 60 graus? Raiz de 3. Logo, no lugar de tangente de 60 graus, eu vou trocar aqui por raiz de 3. tudo bem? O que a gente vai ter aqui, então? A gente vai ter aqui embaixo o quê? A gente tem que raiz de 3 vai ser igual a raiz de 3 sobre Y. Quando você simplifica aqui esse raiz de 3, ó, eu tenho que, fazendo meio pelos extremos, que Y vale 1. Só fazer meio pelos extremos depois de cortar esse raiz de 3 aí. Então a gente achou alguma parte do que a gente quer. A gente achou quem? O meu Y. Se eu achar o meu X, a questão acaba. E a gente vai usar o mesmo mecanismo, só que agora que a gente olhou no triângulo pequenininho, eu vou olhar no triângulozão, o grandão, e vou fazer o mesmo procedimento. Por quê? Nesse triângulo grandão, é aqui desenhado ABC, ele tem um ângulo de 30 graus, o cateto oposto, eu adoraria saber o adjacente. Qual relação junto a essas três informações? A relação de tangente. Então a gente vai utilizar tangente de 30 graus, é igual a cateto oposto a 30 graus sobre adjacente. E a gente vai conseguir brincar com isso aí. Então vamos lá. A gente tem o que tangente de 30 graus, nada mais é que o cateto oposto, ou quem está oposto a esse meu ângulo, o que é quem? Raiz de 3, dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o meu X. Beleza, então vamos lá. Que brincadeira é essa? Quanto vale tangente de 30 graus? No relembrando, a gente também deu ênfase nesse ângulo, não deu não? 30 graus, a gente sabe que a tangente vale raiz de 3 sobre 3. Então onde tem tangente de 30 graus, eu substituo pelo quê? Raiz de 3 sobre 3, e a gente começa a brincar. Então eu tenho que esse cara aqui, ele é raiz de 3 sobre 3. Vamos substituir e ver o que acontece. Mesma coisa que eu fiz aqui, mesma lógica. A gente tem o quê aqui? Raiz de 3 sobre 3. Mas olha que vem isso aqui, é o tangente de 30 graus. É igual a raiz de 3 sobre X. Coincidentemente, o raiz de 3 está em cima de novo, né? O que acontece com essa raiz de 3? Tem raiz de 3 num lado da minha igualdade, raiz de 3 no outro lado da igualdade. Ambos em cima, multiplicando, certo? Eu posso dividir todo mundo por raiz de 3 e não vai mudar nada. Então eu vou dividir por raiz de 3 aqui e cortar esses caninhas aqui. Então isso aqui vai ser igual a 1 terço igual a 1 sobre X. Fazendo mesmo pelos extremos, da mesma forma que eu fiz compilado aqui, a gente vai chegar que X vale 3. Olha só, aí alguém vai dizer, né? Rapaz do céu, o que eu estou fazendo aqui? Vamos recapitular o porquê que eu estou fazendo tudo o que eu fiz até agora. Eu queria achar X e queria achar Y. Por quê? Por um motivo muito simples. Se eu pegar o todão e arrancar esse pedaço, sobra quem? Quem eu tanto quero descobrir. Então eu brinquei e comecei a o quê? Catar o meu Y, descobrir quanto ele vai, utilizando relação de tangente dentro desse triângulo menor. Agora eu fiz o quê? Com o meu triângulo maior, com esse triângulo grandão ABC. Eu fiz a mesma lógica, achei o X e achei meu Y. Agora o que eu faço? Eu quero saber X ou Y? Eu não quero saber esses caras. Eu quero saber quem? O D. Então a gente sabe o quê? Que X ele é D mais Y. A gente tem essa relaçãozinha aqui. A gente tem que X ele é D mais Y. Vamos usar essa relação. Temos que X vai ser igual a D, que eu quero descobrir, mais Y. Mas quanto vale X e quanto vale Y? Um vale 1 e o outro vale 3. Então a gente tem que 3, que é o meu X, vai ser igual a T mais 1. Agora aqui, melzinho nas chupetas aqui, né? A gente já sabe só que no coração a gente já sabe quanto vale D. D vale quanto? D vale 2. E assim, pessoal, a gente vai matar essa questão. Será que tem alguma alternativa? Se não tiver alternativa, a gente fez alguma besteira. A gente vai ter que voltar e fazer de novo. Vamos lá. 5 meios não é, raiz de 3 sobre 2 não é, 3 meios não é, 2 e 2, graças a Deus, corre pro abraço porque a gente acertou a questão. A letra, a resposta dessa questão, coincidentemente perguntando quem é o Dzinho, era a letra D. Então vamos botar aqui que letra D. Show de bola, pessoal? Então, recapitulando mais uma vez, a gente foi basicamente utilizando a relação de tangente, a descobrindo os pedaços aqui pra simplesmente subtraí-los e achar o meu Dzinho, nosso objetivo principal. Beleza? Então, pessoal, vocês devem ter percebido que é uma questão bem interessante, ela trabalha bastante em trigonometria, uma lógica por trás da trigonometria, que é o quê? Eu quero achar um cara e eu vou achar um método indireto pra achar esse próprio cara. A gente foi achando outras coisas que subtraídas davam igual que eu queria fazer. Isso é uma coisa que a gente tem que pegar muito esse jeito em questões aí, que caem vários tipos de questões que envolvem esse tipo de raciocínio. E essa questão aí é uma questão bem interessante aí da McKinsey e a gente espera que tenha agregado bastante valor pra vocês. Pessoal, nos vemos na próxima aula e até mais.